Eu comecei pela equipe econômica, exatamente isso, né? Porque, de alguma maneira, economia é quase tudo no país, né? Na verdade, comecei com a equipe econômica. Eu conheci o Henrique Meirelles há muito tempo, ele tinha muito contato comigo. E eu sabia das qualificações profissionais dele, né? De modo que, logo no primeiro momento, eu pensei logo no Meirelles para o Ministério da Fazenda. Chamei, acertei os ponteiros com ele e disse, olha, Meirelles, vamos montar uma equipe econômica para valer. E logo em seguida, emitou-se o nome do Willa para o Banco Central, que eu também conhecia, que é uma figura da melhor suposição. Logo nós aceitamos o Willa no Banco Central. E depois ele montou uma equipe econômica, ele tinha lá o Guárdia, que até faleceu, depois foi ministro, né? A Ana Vescove, enfim, muita gente, o Mansuet, uma turma boa na equipe dele, né? A equipe dele. Nós montamos essa equipe, foi a primeira coisa que eu fiz, montar a equipe econômica. E as equipes subsequentes, de fora parte, alguns que eu levei para o Palácio do Planalto, as equipes subsequentes eu montei, tendo em vista o apoio do Congresso Nacional. Porque eu trouxe muita gente do Congresso, ou indicação do Congresso, para os ministérios. O que é que eu fazia? Eu fazia um levantamento, evidentemente, técnico e ético, né? Daqueles que ocuparam os cargos. Mas eu tive muito deputado, senador, muita gente indicada pelo Legislativo para compor o governo. Então, Henrique Meirelles foi uma escolha personalíssima, né? Porque eu já tinha muito contato com ele, e a equipe econômica produziu resultados extraordinários, né? Convenhamos. Tudo isso que nós falamos das grandes conquistas na área econômica, foi fruto dessa escolha que nós fizemos logo no início do governo. O senhor sabia, quando ele apresentou para o senhor o draft da sua gestão econômica, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, no fim, a reforma administrativa, que ainda não conseguimos alcançá-la. O senhor já fazia o cálculo da política porque precisava do Parlamento. O senhor... Teve algum momento que o senhor falou assim, Meirelles, está muita reforma aí, vamos... Ou o senhor falou, não, vamos enfrentar. Não, pode ser o seguinte. Nós já tínhamos um projeto. Nós, num dado momento, no meu partido, na Fundação Lísio Guimarães, nós produzimos um documento chamado Ponte para o Futuro. O que até interessante foi durante o período que eu era vice-presidente. E até curiosamente o Levi, o Joaquim Levi era ministro da Fazenda, no dia que nós lançamos o documento, ele me ligou e disse, Olha, vice-presidente, tem dois pontos aqui, nós podemos aplicar já. Eu disse, Levi, isso é para o nosso governo, vamos aplicar. Mas a senhora, presidente, achou que estranho que o vice-presidente estivesse coordenando. Isso eu tinha... Eu presidi o partido durante 15 anos, né? E acabou não aplicando nada. E vejam a coincidência, né? Quando eu cheguei no governo, eu tinha um plano de governo, que era o Aponte para o Futuro. O que é que estava lá? Recuperação do PIB, reforma trabalhista, reforma da Previdência, prestigiamento da Federação por esses gestos que nós fizemos, saneamento, redução da inflação... Fim da trajetória dívida PIB, que começa... Fim da, claro, redução da taxa Selic. Estava tudo na Ponte para o Futuro. Então nós fomos executando aquilo que estava, na verdade, coincidentemente, num projeto que nós havíamos formatado. A gente fez essa sequência importante no seu governo, fizemos outras com o ministro Paulo Guedes, estamos fazendo agora a tributária, tendo que fazer esse last mile, esse finalzinho, mas acho que o Favete já puxou, acho que tem duas aqui que, pelo menos na minha leitura, estão pendentes. Uma é a administrativa, queria ver se o senhor tem otimismo em relação a ela, porque parece que o executivo não se coloca tão simpático, mas esse é um assunto que vira e mexe com o presidente Arthur Lira, parece demonstrar uma vontade de fazê-la, queria ver a sua leitura se podemos ter algum otimismo dessa realização. E outra é a reforma política, o senhor passou pelo semipredencialismo, especificamente sobre a instituição da reeleição. Se você não é uma coisa tóxica para o Brasil. Eu acho o seguinte, que a reforma administrativa é uma reforma difícil, porque há um prestigiamento muito grande das entidades, dos servidores públicos em geral, que tem influência no Congresso Nacional. Eu, por exemplo, quando cheguei lá, nós tínhamos pré-formatado também uma simplificação tributária, que não deu tempo para fazer, mas a reforma administrativa, eu a fiz silenciosamente. De que maneira? Quando cheguei lá, tinha cerca de 3.500 cargos em comissão que estavam desocupados. E quando estão desocupados, você pode eliminá-los por decreto. Nós eliminamos por decreto, sem precisar do Congresso Nacional. Segundo ponto, eu me lembro, uma vez, o Caffarelli, que era presidente do Banco do Brasil, ele me ligou e disse, presidente, aqui em várias cidades pequenas, tem duas agências. Não é preciso. Não há necessidade de duas agências. Então, estou pedindo autorização para eliminar várias agências, abrir um plano de demissão voluntária, e com isso nós economizamos. E ele fez um trabalho excepcional lá. Portanto, uma reforma administrativa silenciosa. Por que é que eu digo silenciosa? Porque se você mandar uma reforma administrativa global, a resistência no Congresso é muito grande. E não passa, né? Não passa. Por isso que no governo anterior, eles mandaram uma reforma administrativa, mas para os entrantes, né? Para os que vão entrar no serviço público. Olha, para os que vão entrar no serviço público, significa que o resultado será batido há muito tempo, né? Eu não sei se é possível, não é? Naquele período, como eu estava envolvido em um teto de gasto, Previdência, Revaldo Trabalhista, Fundo do Ensino Médio, Lei das Estatais, eu deixei um pouco isso de lado. Vocês sabem, meu período foi de dois anos e meio. Foi de quatro e oito anos. Mas eu acho que, se num dado momento fosse possível a realizá-la, seria útil. Diminuiu o chamado custo do Brasil. Na verdade? Mas não é fácil. Eu reconheço que é difícil. De certa forma, o teto de gastos, ele é uma proto-reforma administrativa, né? Porque, de certa forma, ele limita o aumento do custeio. Claro. Então, de certa forma, ele é uma espécie de reforma administrativa. Indireta, né? Indireta, né? Indireta, né? Como o resto, você sabe, você tocou no assunto, nós fomos pegar no direito privado a chamada recuperação judicial e criamos a chamada recuperação fiscal. Vários estados se habilitaram, né? Para a recuperação fiscal. Para a recuperação fiscal, tinha que vender algumas empresas públicas, etc. O Rio de Janeiro adotou isso, no meu tempo, depois o Rio Grande do Sul. Acho que outros estados acabaram adotando também. Presidente, a gente falou bastante do executivo, falou bastante do legislativo. O senhor escreveu um artigo brilhante dizendo que, olha, essa guerra que estão tentando fazer entre os três poderes não é tão por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um clamor popular muito crítico à atuação do STF. Queria colher a opinião do senhor em relação a essa atuação, especificamente, se não há um excesso de decisões monocráticas acontecendo. É. O que há? E o seguinte, até, você mencionou, esse artigo foi publicado na semana passada, né? Eu mostrei o seguinte, você sabe que aqui, acho que no começo da nossa conversa, eu estava falando que aqui no Brasil tudo é conflitância, né? É sempre uns contra outros. E esse ambiente de uns contra outros que gerou a ideia de que há um conflito entre o Congresso Nacional, no particular, o Senado Federal, e o Supremo Tribunal Federal. E eu mostrei nesse artigo que é apenas uma questão de exercício de competências. e até eu disse lá, né? Eu estou dizendo obviedades aqui, mas as obviedades hoje são importantíssimas, porque é interessante, você pega dos poderes, você diz, um executa, outro legisla, outro julga. Então a função de julgar, e questionavelmente, do poder judiciário, primeiro ponto. Segundo ponto, ele só age se for provocado. A jurisdição é inerte, né? Agora, provocado, ele tem que decidir. E quem mais, convenhamos, provoca o Supremo Tribunal Federal é a classe política. Às vezes perde uma ação, seja ação qualquer, lá no Congresso, vai ao Supremo Tribunal Federal e tem que decidir. Então, nesse caso específico, o Supremo tinha uma decisão, até regimental, da história da decisão monocrática, sabe? O que começou a acontecer foi o seguinte, o Congresso, num dado momento, começou a dizer, poxa, mas decisão monocrática em matéria de declaração de inconstitucionalidade, que exige maioria absoluta. Você não pode aprovar por maioria não qualificada, né? Muito bem, o Congresso resolveu dizer, olha, eu vou editar uma normatividade que exige que as decisões monocráticas só em determinadas hipóteses. Pode ser em todos os casos. Então, disse eu no artigo, é mero exercício de competência. Compete ao Supremo julgar. Para julgar, ou ele examina a letra da lei, quando a literalidade é fulgrante, ele só aplica o que está escrito. Mas, em certos momentos, ele decide sistemicamente. Ou seja, ele examina o sistema constitucional e decide, eu dou exemplo, o aborto anencefálico, por exemplo, a fidelidade partidária, não estão previstas, literalmente, no texto. Mas o exame sistêmico permitiu que o Supremo decidisse dessa maneira. Então, o que acontece? Quando ele decide, aquilo tem eficácia jurídica. Passa a ser aplicado. Se o Legislativo, em um dado momento, entende que deve ser outra orientação, o que ele faz? Ele edita uma norma, ou uma emenda constitucional, ou uma lei, dependendo da matéria. Então, o que aconteceu? A decisão do Supremo teve eficácia até este momento. No momento que surge uma nova ordem normativa, vale aquela ordem normativa. Então, por que dizer que há conflito quando se trata de mero exercício de competência? Mas é interessante, aqui eu enfatizo, como é uns contra outros, então, se o Supremo decide de maneira, o Legislativo resolveu decidir de outra maneira, competir isto, há um conflito de poderes. É péssimo o país. Nós temos que tirar isso da frente, porque a Constituição, ela determina a solução pacífica de todas as controvérsias, seja no plano interno, seja no plano internacional. Por isso que eu escrevi aquele artigo. Foi muito bom. Sobre esse ponto que o Felipe trouxe, o senhor respondeu acerca da Constituição, há muita crítica dentro do mundo dos investimentos do tamanho da Constituição brasileira. Ela é analítica, ela é longuíssima e etc. Nós temos até um colégio dentro da Constituição que é o colégio Dom Pedro II que está lá que a União tem que manter. Qual a sua visão sobre esse aspecto específico, sobre o tamanho da Constituição? Para relembrar a todos nós, nós tínhamos, e eu acho que talvez foi na sua presidência, na Câmara dos Deputados, que nós tiramos aquela limitação de juros que estava na Constituição, dos 12% que estava na Constituição. É uma coisa assim, imagina, na Constituição, taxa de juros. É uma coisa assim, inacreditável. O que acontece é o seguinte, eu reconheço, ela é uma Constituição analítica, pormenorizada, diferentemente da americana, por exemplo, que é sintética. Quando a Constituição é analítica, o que ocorre é que ela diminui a capacidade discricionária tanto do legislativo quanto do judiciário, que quase tudo está escrito na Constituição. e por isso você vê, nós já temos hoje mais de 110 emendas à Constituição Federal, temos mais de mil projetos de emenda à Constituição, projetos de emenda, tramitando nas casas legislativas. Por quê? Porque você não pode fazer por lei ordinária, então você tem que fazer por emenda constitucional. Muito bem, se houvesse um enxugamento do texto constitucional, não seria inútil. Mas ocorre o seguinte, com toda a franqueza, ao longo do tempo, e olha, nós estamos com 35 anos do novo Estado brasileiro, da nova Constituição, dentre todas as Constituições, ela parece que é a mais longeva e é a que mais tem chance de subsistência. Ela tem uma vantagem, eu, Favete, que é o seguinte, nós fizemos uma mistura dos princípios liberais com os princípios sociais. Eu falei dos princípios liberais aqui, falei dos princípios sociais, histórias dos trabalhadores, mas tem outros princípios sociais, vamos dizer lá, saúde, direito de todos e dever do Estado, educação, direito de todos, segurança, direito de todos, direitos sociais, não é verdade? Este amálgama é que tem permitido, penso eu, uma certa longevidade para a nossa Constituição. o Brasil, o Brasil. O Brasil,